Elton. Eu levo meu prato tipo indo pra forca, morrendo de medo. Agora, como é top 10, ficar na média é um risco. Você tem que ser bom. Três bolhas de sorvete, Chef. O que temos aí? Chef, é um sorvê de frutas vermelhas, uma tarta leste com a farinha de amêndoa e a farinha de coco, um creme bem neutro de baunilha e... Creminho neutro de baunilha, o que é isso? É sem muito açúcar, Chef. Mas o que é isso? É um creme inglês? É, é um creme inglês, Chef. Ô, louco! Deus o livre! Normalmente se recheia com creme pâtissier. É diferente, né? É. A sorvê está bom, mas a tortinha está... triste. O que é um creminho neutro? Como está feito? Creme de leite, baunilha, a gema batida com açúcar para esbranquiçar. Entendeu? Esbranquiçar. Isso não é um creme inglês. Estou... estou rindo de vergonha. Já entreguei pratos muito mais sofisticados que esse. Não sou eu nesse prato hoje, eu não sei o que está acontecendo. Bom, o sorvete deu certo na máquina, mas é verdade que os sorvetes são legais com pouco açúcar. mas aqui tem tão pouco açúcar que para mim pode ser um sorvete de verdura ou de fruta. A torta é... parece quando as crianças fazem festa de aniversário e brincam. É... você tem demonstrado muito mais talento para fazer isso. Meu Deus! A crítica da Paola destrói ali. O sorvete é brilhante, colorido. Ele é gostoso. Ele tem gosto de fruta, mas um pouquinho mais de açúcar. Você poderia até botar açúcar de confeiteiro em cima. Eu gosto muito do sorveteiro. Às vezes eu acordo de novo para comer sorveteiro. Mas isso aqui não acordaria não. Não vale a pena de acordar. Fiz uma crema, jogou dentro da torta. Se você fazer isso, deixar à forma, gemas de ovo, crema, banho, um pouquinho de açúcar, se bota na forma. Volta no forno, você fazia um flam. É. É isso, meu senhor. Júlio Cipatu. Não sabe tudo. Se botar uma crema líquido dentro de uma torta, é ridículo. Minho neutro. Era uma caixa fácil, sério. Se ele não fez, não é problema meu. É igual leite condensado com fígado. Eu tinha que fazer alguma coisa. E eu fiz. Cara, eu só não quero. Não quero. Caramba. Posso ser o penúltimo de qualquer um. Sou a Ayla pra ganhar hoje. Não sei não, minha amiga. É porque é o tanto de defeito que eles estão achando aí. Não sei o que que eles vão ver aqui. Ayla, por favor. Aqui no Masterchef, eu nunca faço um prato acreditando 100% que ele tá bom e que eu vou receber um rio de elogios. Mas que fofura. Posso? Por favor, chefe. Devo. O que fizemos? Um pão de ló. Um pão de ló de mascarpone com gelé de frutas vermelhas e o creme inglês de limão siciliano. Hum. Muito bom. Gostoso. Bonito. Tem dedos no prato. Ai, desculpa. Você montou o mascarpone? Aham, montei com... Aham. Não monta tanto o mascarpone. Vira manteiga. Mas o bolo tá muito fofinho. Creme inglês, de verdade, que você fez. Tá muito gostosinho. E a acidez das frutas também. Defeito, mascarpone, muito batido. O gosto de manteiga. Obrigada, chefe. Eu adoro esse bolo. Ah, tá certo. É uma pena. Porque no final tem esse gosto de manteiga. Mas é bom. O único defeito é isso. Eu não sabia, chefe, que não podia montar. Montar, mas... Não. Aprendi agora. Pode, mas um pouco antes. Menos. Tá. A apresentação tá bonita, delicada, pão de ló tá com uma massa fofinha, gostosa, mas muita manteiga, que eu não comeria até o final. Bom, gente, os chefes vão agora pro restaurante, vocês têm que segurar a cabeça de vocês. De verdade. Serve pra todo mundo isso. Vamos lá. Vamos lá. E cinco eu compro junto com a minha mesa. Você viu? Os cinco, né? Lindo. E as caixas bem diversificadas, né? Eu acho que o nosso campeão não facilitou a vida dos competidores. Me surpreendeu muito a Lorena. Porque ela sempre cozinha muito bem e hoje ficou na retraída. Que pena a insegurança. Insegurança é ruim na cozinha, na vida no geral. Sim, lógico. Esse trabalho, como foi, é minucioso. Foi miniscuroso. Miniscuroso. Tem dois pratos muito ruins? Pra mim tá claro. Pra você também? Lógico. Vamos lá. Vamos lá. Bom, surpreendente. Achámos todos que vocês iam conseguir brilhar um pouco mais. Até alguns cozinheiros que fazem coisas incríveis hoje. Passo à frente, por favor, Ayla. E Eduardo. Ayla, você fez um trabalho fofinho. Uma sobremesa de restaurante clássico francês. Você fez um trabalho muito minucioso e minúsculoso. Muito pequeno. Toma cuidado, porque te pegou a insegurança. Cozinheiro com medo, não rola. Olha que louco você fez. Olha só. Escuta bem. Você fez o melhor prato de hoje. Obrigado. Porque essa ostra frita tá deliciosa. Deliciosa. É difícil fazer ostra frita. Que não seja gordurosa. Muito chato. Que a ostra por dentro não passe. Que o molinho que tá do lado não molhe embaixo e que combine com a ostra. Você fez uma ostra frita que deixou vontade demais. Confia mais em você, ok? Ok. Obrigado. Parabéns. É surreal. Eu tava esperando ir embora e isso recupera um pouco minha confiança e eu tenho que continuar na competição. Só tô chorando. Bom, todos vocês que já estavam antes no mezanino ganharam 500 reais pela vitória na prova em equipe, tá? E Edu R acaba de acumular mil reais no cartão Carrefour pela vitória nessa prova individual, tá? Obrigado. Parabéns. Valeu. E pra vocês três, boa sorte, gente. Até já. Gente, cinco anos de Masterchef. Nosso cinco campeão amador aqui. Que coisa bonita, maravilhosa. Eu achei emocionante. Cinco cachos, que é o espelho do trabalho dela. São três talentos em frente de mim. São três que fazem parte dos três melhores cozinheiros amadores da cozinha, que inspiram o Brasil inteiro. Você tem uma responsabilidade muito grande. Vocês não são mais um cozinheiro amador comum. Vocês são muito mais que isso. A gente quer muito mais. Eu não quero ir embora de jeito nenhum. Embora eu tenha saudade dos meus filhos, eu sei que tanto pra mim como pra eles é muito importante que eu vá até a final e vença o Masterchef. Lorena, não tava ruim, mas não tava bom. Sem sabor. Mas, tava na mídia, justo e honesto. Pode subir. Obrigada, chefe. Prometo que eu vou melhorar. Sem comemoração, sem falar. Tá. Nossa, não acredito que o Elton vai sair. Ver o Elton ali embaixo me dói, mas não mais como o da outra vez. Ele teve uma segunda chance. Tem que se responsabilizar pela oportunidade que ele tá tendo. Menino, se não voltou pra fazer, assim você tá fazendo hoje, né? Tava muita gente pra voltar aqui que tem muito valor, que se cozinha muito. Se cozinha muito bem. Você sabe disso. A gente não serve uma creme anglaise dentro de uma torta, gente. A creme anglaise acompanha a torta. Ele come um negócio de... do chocolate. Mas o sorvete tá bom, muito bom. Faltava um pouquinho de açúcar, mas pra mim é bom. Tenho muito medo de sair de novo. Ainda mais ficar naquela posição ali, pra mim é vergonhoso. Você fez um prato bem montado, bonito, pensado, organizado, com o moldulado separado. Eu gosto disso. Você escolheu a louça certo. Faltava o peixe um pouco. Ela sabe o defeito dela. O salão. O que é que eu tô fazendo aqui? Não quero ir embora. Dois pratos com grande defeito. Mas é para nós que o grande defeito é o sal. Você não consegue comer um prato muito salgado. Por isso você vai deixar o MasterChef hoje. Só por isso. E você tem muita sorte. Graças ao sal, você vai ficar mais uma vez aqui. Tá me ouvindo? Sim, Chef. Sobra. Obrigado, Chef. Vou me beijar, que eu gosto. Prazer, viu? Muito obrigado. O que aconteceu com essa mãe pesada do sal? Tá apaixonada? Não. Eu acho que foi a piscadinha do Léo que fez eu botar sal demais. Lógico. Muito obrigada. Eu acho que você sabe fazer muito bem algumas coisas e ainda você não entendeu qual é o seu estilo. Não. Você sabe tratar vegetais. Gosto muito. Então acredita, vai por esse caminho. porque você tem talento. Pode ser interessante o teu futuro depois daqui. Muito obrigada. Aproveite essa frase que você passou aqui. Obrigada. E não desista. Existir não é. Sorriso no rosto, cabeça erguida. Sempre. Vamos pra cima. Muito obrigada, Janaína. Muito obrigada, Janaína. Obrigada, tchau. Palmas para a Janaína. Saio feliz por eu ter sido eu mesma. Termino a Masterchef aqui, mas daqui pra frente é uma nova etapa. Né? E isso é muito legal. Isso é muito legal. Aê! Mais uma pessoa que eu sou muito ligada que sai. Mas eu não posso deixar me abater agora. Eu vou juntar minha cabeça e vou seguir forte. Jana. Pois é. Você tá muito tranquila pra quem acabou de deixar o Masterchef. Você já sabia que você ia sair? Ah, quando eles falaram que tava com muito sal, ninguém termina um prato muito saudável. Muito saudável, né? Eu sei o que a cozinheira Jana aprendeu aqui, mas o que a pessoa aprendeu aqui? Uma das coisas que eu me propus ao entrar aqui era me conhecer também, né? Acreditar mais em mim. E aí depois você fala, não, eu não tô aqui por acaso. Poxa, olha pra você, presta atenção em você. Quanto que você é capaz de ser tão boa em tanta coisa? Sabe? Então... E quem você acha que vai ganhar o Masterchef? Difícil. Gente que eu achava que era forte, eu vi dando uma... Sabe? Então, de verdade, do fundo do coração, eu não tenho ideia de quem ganha esse programa. Gostaria que uma mulher ganhasse, pra continuar, né? Mulheres ganhando. Deixa só o Léo, campeão do... E o que você vai fazer agora da sua vida? Estudar, continuar estudando. O que eu gosto muito tem a ver com pessoas com restrições, independente de quais sejam. Usar o seu talento pra cuidar. Sim. Boa sorte. Obrigada. Tchau. Respira. Eu tô aguentando a pressão, gente. Vocês não estão entendendo. Eu sei que você ficou bravo. Eu entendo. Peço desculpas. Mas a sua caixa era mais fácil. O Codiguinho era só cozinhar. Sério. Júlio, de coração. Pra mim não era mais fácil. Eu sei que você não vai entender isso. Assim, peço desculpas. Então tá bom. Do fundo do coração. Não quero que você saia. Tá bom. Fica bem. Depois que eu fui de nada, eu pedi toda a minha confiança. Mas eu pedi. Eu pedi. Eu pedi. Eu pedi. Eu pedi. Eu não vou deixar mais as pessoas pisarem em mim aqui e ficar fraco e me abalar. Não vou. E ele tem talento pra ganhar isso aqui. Só que eu também quero ganhar. Tudo que eu puder fazer pra que eu chegue na final e que eu ganhe a final, eu vou fazer. É uma defesa. Eu tenho que me defender antes que ele bata mais em mim. No próximo programa, os competidores precisarão contar com uma dose extra de sorte. Cada um vai pra bancada que quiser e isso vai influir no resultado dessa prova. Nossa, agora a perna ficou mole. Pra criar um prato original com as frutas mais exóticas do nosso país. Eu não sei se é uma fruta, se é um legume. Nunca vi nada parecido. Eu não sei o que vai acontecer hoje, não. Cara, é muito difícil descascar isso. Não vende? Dá um jeito na textura. Tá meio... Então, o quê? Não sei o que fazer. Vamos! Ai, caraca. Ficar nessa cozinha exigirá muita responsabilidade. Oscar Bosch. Só uma réplica perfeita em texturas e sabores garantirá a permanência no jogo. E esse é feito do jeito tradicional da Espanha. E quem se desesperar vai se dar muito mal. Eu acho que sim. É o tempo que eu vou achar todos nós.